... para fazer parte do projeto, fazer salas de karatê, outras salas, mas tudo isso também requer, além do nosso esforço, do nosso trabalho, também a nossa contribuição. Nós vamos estar cantando neste instante o hino 385, que diz o autor, vamos nós louvar a Deus, cantos bantos ao Senhor de Brambuco. Enquanto nós estivermos cantando este hino, os irmãos que estão no cataracto nos dizem que são fracos podem fazer neste momento. Vamos colocar em pé mais um momento, depois nós vamos ficar mais um tempo sentados, ouvindo mensagens, então vamos cantar esta música com alegria e cantar, tanto como por Deus mesmo exaltado, seja nosso Deus o Pai. Vamos colocar em pé mais um momento, então vamos cantar, tanto como por Deus mesmo exaltado, seja Deus o Santo. Exaltado 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 Seja nosso Deus e Pai, exaltado Para sempre um exaltado No fim, no fim, lá no céu Nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus, Santo, Santo Ao Senhor de todo amor Deus de glória Deus de luz e Deus de paz Santo em glória Hoje nós também louvamos Temos a dignidade e a paz Pois nos deixe salvador Muitas bênçãos Exaltado seja nosso Deus e Pai Exaltado para sempre um exaltado No fim, no fim, lá no céu Nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus, Santo, Santo Amém!